Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A Anvisa quer a opinião dos brasileiros sobre clareadores dentais. A ideia é garantir a segurança no procedimento. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A taxa de desemprego no país em março ficou em 5%. Foi o menor índice registrado para o mês desde 2002. Os números foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. Foram investigadas as seis regiões metropolitanas do país. Em março, a desocupação foi estimada pelo IBGE em 5%. Uma ligeira queda em relação à taxa de fevereiro. Mas, na comparação com março do ano passado, o desemprego teve uma queda de 0,7 ponto percentual. Foi o melhor resultado para meses de março da série histórica. O número de trabalhadores com carteira de trabalho assinada no setor privado cresceu 2% se comparado a março de 2013. Também em relação a março do ano passado, o rendimento médio dos trabalhadores cresceu 3%, chegando a R$ 2.026. É, e nos três primeiros meses deste ano, foram gerados quase 345 mil postos de trabalho com carteira assinada. O número é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Caged, também divulgado nesta quinta-feira. Em março, foram criados mais de 13 mil empregos com carteira assinada. Comparando com o primeiro trimestre deste ano, com o mesmo período do ano passado, o crescimento no número de postos de trabalho formais foi mais de 14%, como explica o ministro do Trabalho e Emprego. Em 2014, nós geramos 345 mil novos postos de trabalho. No mesmo período, em 2013, foram gerados 306 mil. Então, nós tivemos um aumento, uma crescente de quase 14% neste ano com relação aos números gerados no ano passado. Segundo o Caged, os estados que mais criaram empregos em março foram São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em São Paulo, foram mais de 19 mil postos de trabalho, principalmente no setor de serviços. No Rio Grande do Sul, foram criados 13.700 empregos. E Santa Catarina, o terceiro lugar, criou 6.400 postos de trabalho. Nos dois estados, o destaque foi a indústria de transformação. As altas compensaram a queda do emprego no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. O ministro do Trabalho acredita que, na Copa do Mundo, o número de vagas em todo o Brasil deverá aumentar. Há uma previsão, uma estimativa, mais propriamente, de contratação em torno de 170 mil trabalhadores nesse período. Que é uma contratação excepcional, fora daquela previsão normal que nós já temos, que é de gerar no decorrer deste ano, em torno de um milhão, um milhão e meio de novos postos de trabalho. O levantamento também aponta que, nos últimos 12 meses, foram criados mais de um milhão de postos de trabalho. Reginaldo Dias Paz é daqui de Brasília. Ele tem 41 anos e há 15 está na construção civil. O pedreiro destacou as vantagens de quem atua com carteira assinada. Carteira assinada, você tem o seu SDTS quando sai, então, muito bom. Os dados apresentados hoje também mostram aumento no salário médio do trabalhador brasileiro, que subiu 2,36% no primeiro trimestre de 2014, em relação ao mesmo período do ano anterior. Passou de R$ 1.138,00 em 2013 para R$ 1.166,00 este ano. As tropas do Exército e da Força Nacional de Segurança Pública permanecem no patrulhamento das principais cidades da Bahia pelos próximos dias. Apesar de os policiais militares terem decidido pelo fim da greve, o governo baiano quer aguardar a volta da normalidade no Estado. Perdão. E o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, conta com mais um aliado no combate ao crime. Chamado de disque pacificação, o número de telefone serve para que qualquer pessoa faça denúncias sobre criminosos, armas e drogas na região. As ligações podem ser feitas 24 horas por dia e o denunciante não precisa ser identificado. Desde o início deste mês, mais de 2 mil homens da Marinha, do Exército, além de 200 policiais militares, trabalham em conjunto no Complexo, numa ação para garantir a lei e a ordem para uma população de 130 mil habitantes. Lembrando que o disque pacificação é o 21 Código Diário do Rio de Janeiro, 31059717. Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia. Ele pediu o apoio do governo federal para a retomada das vendas de automóveis para a Argentina, que foi prejudicado devido às barreiras às importações impostas pela Argentina. Segundo o presidente da Anfávia, a presidenta Dilma Rousseff determinou ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Mauro Borges, que converse com o governo argentino para destravar o mercado entre os dois países. O Conselho Nacional de Juventude, que formula e propõe políticas públicas para a juventude, vai escolher os membros da sociedade civil para participar do grupo. Vamos conversar com a repórter Carolina Rocha, que tem as informações. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. Os representantes da sociedade civil do Conselho Nacional da Juventude compõem dois terços do conselho, ou seja, 40 vagas. O mandato é de dois anos e podem participar atuantes de organizações não governamentais e movimentos juvenis. A novidade deste ano para as inscrições é o formato informatizado, ou seja, pela internet, através do site do participatório. Para explicar melhor sobre as eleições para o Conselho Nacional da Juventude, ao meu lado está Murilo Amatinex, secretário executivo do Conjuve. Boa noite, Murilo. Como os interessados em se inscrever podem comprovar essa atuação pública no setor da juventude? Boa noite aos telespectadores. A eleição do Conselho Nacional da Juventude, para nós, é um momento muito importante, porque acontece num momento onde a participação social tem sido reforçada pela agenda do próprio governo e, inclusive, onde nós comemoramos o momento importante que a nossa democracia tem vivido. As entidades, os movimentos juvenis, entidades de apoio, poderão participar da eleição do Conselho Nacional da Juventude e deverão apresentar, nós estamos chamando de um relatório de atividades no nosso processo informatizado, que comprova que já realizou atividades com juventude, já realizou pesquisa, ou, no caso, se é um movimento juvenil, se tem uma atuação cotidiana, quais são as suas bandeiras para o fortalecimento das políticas de juventude. De certa forma, são requisitos bem amplos que nós estamos considerando, mas que comprovem que elas têm atuação de fato com os jovens. E dessas 40 vagas, existem vários setores representados, né? Você poderia dizer para a gente quais são eles, por que foram escolhidos? Então, desde o início do Conselho, a sua criação em 2005, junto com a Secretaria Nacional de Juventude, o Conselho sempre primou pela diversidade da juventude brasileira. Então, nós temos representações diversas lá, que vão desde a juventude LGBT, dos movimentos estudantis tradicionais, da juventude religiosa, das diversas matrizes, da juventude trabalhadora, seja ela urbana, rural, da juventude dos povos e comunidades tradicionais, que, inclusive, é a grande novidade desse processo de eleição, que é a inclusão da cadeira de movimentos juvenis de povos e comunidades tradicionais, de uma agenda de inclusão social que esse governo tem feito, e da cadeira de juventude indígena, que já foi incluída na última gestão, mas que agora, de certa forma, sai fortalecida para, digamos, tiver uma atuação muito importante e vão continuar nesse processo também. E a informatização das inscrições, você acha que vai atrair mais interessados? Ela parte de uma agenda que a Secretaria Nacional de Juventude e o Conjuve têm feito de informatizar o processo de participação, de dialogar nos canais onde a juventude tem atuado mais ativamente. A partir da criação do participatório no ano passado, o Observatório Participativo da Juventude, muita coisa, já temos mais de 10 mil usuários integrados, e muitos movimentos têm participado das comunidades, proposto uma agenda de discussões. Então, o que nós procuramos nesse momento é informatizar o processo eleitoral, ou seja, as entidades farão a sua própria inscrição lá, enviarão seus documentos comprobatórios no próprio participatório, nós teremos um canal de tirar dúvidas, de perguntas e respostas, ou seja, para poder fazer também um processo muito amplo, transparente, com certeza, na nossa opinião, vai fazer com que mais movimentos juvenis, desde aqueles que têm uma atuação mais restrita, possam participar do processo eleitoral do Conselho. Agora, vamos falar um pouquinho do trabalho do Conjuve nesses anos de atuação. Quais têm sido os principais trabalhos, as principais deliberações por ele feitas? O Conselho tem sido muito ativo nos processos de participação juvenil do país. As duas conferências de juventude, que cada uma delas mobilizou de mais de 400 mil jovens, foram momentos fundamentais da nossa política nacional, em especial da política nacional de juventude. Está na nossa agenda contribuir para a construção e o fortalecimento contínuo da política nacional de juventude. Nós temos um plano nacional de juventude que está sendo elaborado através do governo, de vários ministérios, com o Conselho, assim como também nós temos uma agenda para o segundo semestre, que é o Pacto pela Juventude, que é tradicional do Conselho, que faz com que todos os candidatos, em todos os níveis, possam assinar um compromisso com a juventude brasileira, um compromisso que faça com que ele se comprometa, de fato, com a inclusão no seu programa de governo, com as pautas da juventude. Essa é uma agenda muito cara para o Conselho, é algo que nós faremos junto com muita mobilização no segundo semestre. Obrigada, Murilo. Então, para lembrar, até o dia 17 de maio, as inscrições para representantes da Sociedade Civil do Conjuve estarão abertas no site do participatório. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina. O líder rural Nativo Natividade, que lutou pelos direitos dos trabalhadores do campo, foi anistiado hoje. Nativo foi líder dos agricultores de Carmo do Rio Verde, em Goiás. Sua militância teve início na década de 70, quando fez trabalhos de conscientização política junto aos camponeses. Em 1985, Nativo foi assassinado por pistoleiros. Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis, privados de liberdade, passam a contar, a partir de hoje, com novas regras de acolhimento nas unidades prisionais. Uma delas é o direito da pessoa travesti ou transexual ser chamada pelo nome social, de acordo com o gênero. As novas regras garantem também aos travestis e aos gays, que estão em unidades prisionais masculinas, espaços específicos, para garantir a integridade física. As medidas determinam também que as pessoas transexuais masculinas e femininas devem ser encaminhadas para as unidades prisionais femininas. Fica a critério do detento o uso de roupas femininas ou masculinas, conforme o gênero, além do direito à visita íntima e à atenção integral à saúde e formação educacional. A inovação na gestão pública federal é tema dos Cenas do Brasil desta noite. O programa vai ao ar logo mais, às oito e meia. Boas práticas que ajudam a melhorar o serviço público e o atendimento ao cidadão. Antigamente a gente tinha 200, 300, 400 casos em estoque. Hoje a gente não chega a ter 20. O prêmio Inovação na Gestão Pública Federal é o tema dos Cenas do Brasil. É daqui a pouco, logo após o NBR Entrevista. R$ 1,8 bilhão. Esse é o valor de empréstimos agrícolas que puderam ser renegociados ou liquidados graças às medidas emergenciais de apoio aos produtores rurais do Nordeste atingidos pela seca dos últimos anos. Do total de mais de 156 mil operações realizadas até o final de fevereiro, mais de 125 mil foram feitas pelo Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, com um desembolso de R$ 460 milhões. Bahia e Minas Gerais são os estados com maior volume de recursos renegociados. Na Bahia foram 345 milhões de reais e em Minas Gerais, 278 milhões de reais. Saboroso e nutritivo, o peixe é o prato principal na Semana Santa e o consumidor não perde tempo na hora de garantir um pescado fresco. E o Ministério da Pesca garante que, com pesquisa de preço, o peixe pode ser encontrado mais barato que no ano passado. Eles são fonte de ômega 3, têm baixo teor de gordura e são uma boa opção de proteína. Consumir peixes pelo menos duas vezes por semana é a recomendação do Ministério da Saúde para buscar uma alimentação mais saudável. Lá em casa, por exigência da família inteira, pelo menos uma vez por semana a gente tem que comer um fruto do mar qualquer. E na Semana Santa, cresce a procura por peixes e frutos do mar. Nessa feira, aqui em Brasília, a expectativa para o feriado é aumentar as vendas de pescado em até 60%. O Orlando, que está aqui ao meu lado, vai dar dicas de como o consumidor deve escolher um bom peixe. Orlando, o que o consumidor precisa ficar atento na hora de escolher um peixe fresco? O consumidor precisa ficar atento, principalmente, no detalhe da escama, pedir para ver se a escama vai soltar fácil. A escama soltando fácil, o peixe não está bem consistente, né? E o detalhe simples também, olhar sempre o olho do peixe, se ele está bem vermelhinho, se ele está bem vivo, né? O peixe está em boas condições. E o terceiro item é olhar a guelra do peixe. Ok, estando a guelra do peixe vermelhinha, que é essa parte aqui, aí vai saber que realmente o peixe chegou fresquinho, diretamente para o consumidor, né? Outro item que o consumidor observa na hora de escolher é o preço. Estou achando o preço muito razoável, estou levando camarão, lagostim, postas de peixe. Uma pesquisa feita pelo Ministério da Pesca e Aquicultura no fim de março mostra que espécies como a tilápia e o tambaqui estavam custando até três vezes menos do que em setembro do ano passado em alguns estados. Na Semana Santa, por conta da grande procura, os preços podem oscilar, segundo o Ministério. A oscilação, ela sempre acontece, né? Existe um aumento de procura nesse período da Páscoa, que é um feriado religioso. Ainda de acordo com o Ministério, o aumento da produção nacional de pescado provocou a queda nos preços. Além disso, o brasileiro vem consumindo mais peixes ao longo dos anos. Nós acreditamos que com o aumento da produção, essa oferta maior do pescado da aquicultura gera uma diminuição no preço. É, e amanhã, sexta-feira santa, no domingo de Páscoa e na segunda-feira, dia de Tiradentes, a Central 135 da Previdência Social vai funcionar apenas para atendimentos eletrônicos. No sábado, o atendimento terá horário reduzido. Será das sete da manhã às seis da tarde. Lembrando que as ligações feitas de telefone fixo são de graça e as de celular têm o custo de uma chamada local. Também é possível agendar atendimentos e fazer simulações pela página da Previdência na internet, que vai funcionar normalmente durante o feriado prolongado. Na hora de garantir um sorriso mais branco, muita gente recorre a produtos clareadores sem consultar um dentista. E a Anvisa está de olho nisso. Por isso, está com uma consulta pública aberta para saber a sua opinião e dos profissionais de saúde. E esse é o tema do quadro Participe desta semana, onde a gente divulga iniciativas que o cidadão pode participar. Daniel Libano é dentista e procurou um colega de profissão para fazer o clareamento dentário. Segundo ele, manter o sorriso bonito é importante para ganhar a confiança dos pacientes. O clareamento dental promove uma melhora na estética. E eu procurei fazer com um colega profissional devido à segurança do processo. Porque os agentes clareantes são muito fortes. Não podem ser usados com pessoas não habilitadas. O clareamento realizado em consultório pode custar até R$ 2 mil. Por isso, muita gente para economizar acaba fazendo tratamento em casa com produtos comprados na farmácia. Uma economia que pode acabar trazendo muito mais prejuízos do que benefícios. Não é isso, doutor? Exatamente. Muitas vezes o paciente procura esses clareamentos mais baratos. E por causa da concentração desses produtos, pode causar alguns prejuízos. Principalmente em lesões bucais e em lesões de esmalte. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quer restringir o uso dos clareadores dentários vendidos em farmácias. Foi aberta uma consulta pública para coletar sugestões de dentistas e qualquer outro cidadão que queira participar da formulação das novas regras. Identificamos a necessidade de que ocorra uma restrição na vinda do produto, uma restrição de publicidade para poder evitar e minimizar danos decorrentes dos indiscriminados produtos. As pessoas hoje buscam um sorriso, dentes mais claros, com a propriedade, a gente vai ficando com os dentes mais escuros, vai absorvendo mais os corantes, a alimentação. Isso deixa a gente mais satisfeito. Para dar a sua opinião sobre clareamento nos dentes, basta acessar o site da Anvisa. Incentivar o hábito da leitura em estudantes da rede pública de ensino. Este é o objetivo de um programa que seleciona e distribui obras literárias em escolas de todo o país. Apenas este ano vão ser selecionados quase 400 novos títulos. Uma passagem para outros mundos. A literatura faz parte da vida de muitos alunos do Centro de Ensino Fundamental da 104 Norte em Brasília. Para mim, o ler te leva para um mundo muito legal, um mundo cheio de imaginação, que você vê tudo de olhos maravilhados. O livro, quando eu leio, a gente abre ele, a gente vê novas coisas, a gente imagina novas coisas, a gente imagina outro mundo. Para saciar tanta fome por literatura, a Biblioteca Escolar conta com a doação de livros selecionados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Antes desse apoio, cada escola tinha que arrumar outros meios para adquirir livros. Para incentivar a leitura do aluno, às vezes ele fazia inscrição, pagava um real para fazer inscrição e pequenas multas. E a gente revestia esse dinheiro na compra de livros para que eles pudessem ler. O Programa Nacional de Biblioteca na Escola foi criado há 14 anos para contribuir com o acervo de obras literárias nas escolas públicas. Por meio de uma seleção, editores podem escrever livros de poesia, prosa e até histórias em quadrinhos para serem avaliados e distribuídos. Rayan ficou tão estimulado com a experiência de leitura dos colegas que fez o seu cadastro para poder pegar livros emprestados. Rayan, por que você resolveu pegar esse livro? Porque esse livro me chamou a atenção, que é um fato interessante, que acontece de pessoas antigamente. Até o dia 26 de maio, o programa está com inscrições abertas para a seleção dos livros que vão ser distribuídos no ano que vem. Serão selecionadas 195 obras voltadas para os últimos anos do ensino fundamental, do sexto ao nono ano, e mais 195 para todo o ensino médio. Os alunos que nós estamos atendendo agora são dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Para essa etapa, em torno de 19 milhões de alunos. E o orçamento é em torno de 90 milhões, todo o orçamento do programa, com a aquisição, com a distribuição, com a avaliação e outras despesas. A leitura estimula a minha imaginação e aprendo mais, para aprender mais sobre o nosso português, conhecer novas palavras. Os editores interessados em participar da seleção devem inscrever os títulos até o dia 26 de maio, no sistema de material didático do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E agora há pouco, a presidenta Dilma Rousseff lamentou em sua conta no Twitter a morte do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques. Dilma o chamou pelo apelido Gabo e disse que o escritor apresentava o mundo ao leitor, como se faz a uma criança. A presidenta Dilma ainda afirmou que os personagens e a América Latina exuberante vão permanecer marcados no coração e na memória de milhões de leitores. Gabriel Garcia Marques faleceu hoje, aos 87 anos, na cidade do México. Com mais de 30 milhões de exemplares vendidos em cerca de 35 idiomas, o escritor foi o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1982. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, um bom feriado e a gente se vê amanhã. Até lá! Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Jumbo IWIQI, um bom feriado e a gente se vê amanhã. clicando no canal, para vocês, para a gente se vê amanhã. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti